Sempre respeitando ao pai poderoso Não sou orgulhoso, mas tenho vaidade Passei dos noventa, talvez por teimoso Mas sei que é honroso chegar nesta idade Netos e bisnetos prestando homenagem Me deram a viagem que eu faço agora Matando a saudade das velhas paragens Antigas imagens, cruzidos de outra hora Nos tempos das tropas eu era noviço Quem sabe por isso o Senhor me amparou Pois sou com certeza o tal derradeiro Daqueles tropeiros que o tempo levou Viajando de carro, transporto colinas Santa Catarina já longe deixei E no Paraná de florestas tão várias E das araucárias mais nada encontrei E agora por terras paulistas entrando Me vejo abraçando histórias passadas Da tempo e no fogo eu sinto o cheiro E até no potreiro já vejo a mulada Minha sorocaba dos tempos das tropas Lembranças evoca no meu coração Mas eu não me esqueço das outras cidades Pois sinto saudade de todo o sertão Levei vida bruta em eras passadas Nas duras jornadas por terras do sul Nas duras jornadas por terras do sul Parando os cerrados, lotões, lamacentos Dormindo ao relento sob o céu azul Nascido paulista, florou-me no ano Fui logo soprado Quando me dei conta com tranças e fitas A China bonita me havia laçado Casei-me com ela nos pagos sulinos Assim meu destino foi modificado Fincando raízes nas verdes coxilhas Dos filhos e filhas Fiquei rodeado Nas trilhas das tropas Dos pulsos em rondas Das luas redondas Pairando no céu Recordo o saudoso De algumas cidades Que na mocidade usei meu sovel Lembrar a soiaba Velha, campo largo Capela do alto Iperói, alambari Itapetininga, burita Peva, lembro Itararé E também Saracuê Tropas e tropilhas Tropés, tropelias Coisas que eu fazia Nas minhas tropeadas Eu nunca mais vi feiras De moares longe dos seus ares Linda Sorocaba